Meu pai tá aqui no bairro há 20 anos, a senhora tá falando de um problema de 26 anos, entendeu? A senhora planta coqueiro, a senhora planta coqueiro lá no Itaim, vivi no jardim onde a senhora fica. Onde a senhora não faz problema. Não grita, não grita com o problema. 20, aí claro. Agora isso não é certo, não adianta não ficar vindo casa, ah, o senhor alugou a casa, ah, mas ele... Olha, eu acho que eu tenho uma resposta pra senhora. Onde gastamos o dinheiro da cidade? 200 mil vagas novas pras crianças dessa cidade. Onde gastamos o dinheiro? Mas por que só tá coqueiro? O coqueiro tá tudo embaixo de água agora. A periferia inteira tá sendo recapiada e o coqueiro é porque as pessoas pobres nessa cidade têm direito a ter coqueiro também. As pessoas pobres querem comida, querem moradia. Comida, ela nunca teve tanta refeição nessa cidade. Vá nas escolas, vá nas escolas, humilha. O senhor não quer fazer demagogia, minha senhora? A senhora faça. Agora, nunca te percebem. Nós temos 300 mil famílias. O que a senhora tá fazendo? Ouça, nós temos 300 mil famílias. O que a senhora tá fazendo? Temos 300 mil famílias em projetos sociais da prefeitura que recebem complemento de renda, que estariam morrendo de fome se a gente não fizesse isso. O povo tá morrendo de fome. Sim, mas o que a gente tá fazendo pra prefeitura, pela prefeitura, nunca foi visto. A senhora não tá fazendo nada. Isso é tudo que eu que eu posso fazer.